Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Learning, Creating e Sharing e hoje temos o prazer de ter Rui Bom. Rui, bem-vindo. Obrigado, como é que está tudo? Está tudo de forma. Para já, aqui em dia, acredito que aí onde tu estás é uma hora de frente. 8h45 da noite, portanto já estamos com 9h de diferença, para ti devem ser 11h43. Isso mesmo. Quase está na hora de almoço. Eu não sei se é verdade ou não, li outro dia que é a pior altura para fazer reuniões é às 11h da manhã, que é quando o pessoal começa a ter fome para o almoço. Mas como só temos 40 minutinhos, ainda vais almoçar a tempo. É isso mesmo. Fazemos aqui um break. Olha, Rui, primeiro de tudo, mais uma vez obrigado pela tua disponibilidade. Olha, ia sugerir-se que concordasses que começámos aqui com uma breve introdução aqui do teu mundo, da tua jornada, se calhar, académica barra formação profissional, por assim dizer. Ok, para tentarmos tornar isto um bocadinho mais interessante, para não ser mais uma, quase uma explicação cronológica, eu costumo dizer que, costumo dizer, não sei o que digo, mas uma frase que eu gosto que é toda a gente tem duas vidas e a segunda começa quando tu percepes que só tens uma. E eu percebi isso por volta dos 26 anos, portanto estou em 42, isto foi em 2006, e foi quando de facto a minha vida deu um salto, ou uma volta de 180 graus, foi sair de Portugal, quando eu tinha, cresci em Lisboa, fiz a minha formação no ISCTED, gestão de empresas, comecei a trabalhar em 2003 para uma empresa bem de consumo, a Unilever, em Portugal, e embora gostasse do trabalho e das pessoas com quem trabalhava, aquilo que eu sentia é que precisava ter mais abertura àquilo que estava a passar fora, portanto um dos meus objetivos sempre foi sair do país. E de facto isso aconteceu em início de 2007, quando através do programa Contacto da ICEP me mandaram para Xangai inicialmente por nove meses, e eu acabei por ficar lá oito anos, e depois essa foi, digamos assim, a grande mudança na minha vida, apaixonei-me pela Ásia e nunca mais saí, portanto são 16 anos agora, já andei a China oito anos, regressei depois à Europa, à Alemanha, tinha uma empresa, mudei para a Alemanha para levantar capital, as coisas não correram bem, acabo de voltar à China mais uma temporada, depois fiz Filipinas e Indonésia, e o Japão sempre foi o meu sonho, e cá estou desde 2019. Ou seja, uma costela portuguesa e uma costela asiática, não é? Eu diria que neste método, pronto, a costela asiática já é mais forte que a costela portuguesa. É isso mesmo, ok. No meio deste entender, ou seja, houve aí uma razão que te motivou a seguir esta jornada, ou seja, que foi uma decisão possivelmente tu tomaste e que teve impacto na tua vida. Sim, essa foi de facto a grande reviravolta, sem saber, e eu não sei quem foi a pessoa que decidiu, porque eu não sei se tu sabes como é que o programa, pelo menos na altura o programa Contacto funcionava, mas todos os anos a ICEP escolhe, eu diria à volta de 100 pessoas, e depois aloque essas pessoas a uma determinada geografia e a um determinado estágio. O que acontecia na altura é que, antes de tu saberes para onde é que ias, e isto podia ser, tanto podias ir para Madrid, como podias ir para Marrocos, como podias ir para a China, ou para a Turquia, ou para outro lado qualquer, porque grande parte dos países tinham estágios disponíveis, tinhas-te despedido do teu trabalho. Eu, tendo um trabalho fora de série, em que as coisas estavam a correr muito bem, e eu sabia que tinha potencial para rapidamente evoluir numa empresa multinacional, que depois também me dava oportunidades para sair do país, eu tive que despedir-me da Unilever, sem saber para onde é que o programa Contacto me ia enviar. E, portanto, essa foi a primeira, digamos assim, o primeiro grande risco que eu assumi na minha vida, e que depois expultou outros riscos a seguir a isso, mas que, de certa forma, como eu costumo dizer, tu antes de seres empreendedor de negócios, tens de ser empreendedor da tua própria vida. E isso, de facto, foi um daqueles riscos iniciais que eu tomei, que me fizeram ganhar confiança, que podia tomar riscos e mandar as coisas para a frente. Claro, e deixar a tua margem de conforto na empresa em que é, que tem uma projeção enorme, e passar por uma coisa que nem sabias bem o que é que era. Acredito que isso, até a nível familiar, possa ter criado alguns desafios de explicação internamente. Mas a questão que é interessante aqui também, as coisas, não sei, costumam, a vida funciona de formas misteriosas. Eu mudo para Xangai em 2007. O programa Contacto é suposto ser de janeiro até outubro. Eu, em abril, estou numa festa em casa de uma portuguesa, que estava a fazer também lá o estágio, em que está um brasileiro que trabalha na Unilever na China. E o brasileiro diz, papai, mas tu trabalhaste na Unilever? É que o meu chefe, que é brasileiro, está à procura de estrangeiros, envia-me o currículo. Envio-lhe o currículo de sexta, sábado de manhã ele tem o currículo no e-mail dele. Terça-feira estou a almoçar com o VP, que era o tal brasileiro, que um dia depois me contrata. Portanto, basicamente, eu volto à Unilever na China, sem saber muito bem como, sem saber escrever neste caso, e volto à Unilever. A Unilever acaba por pagar a ISEP para eu sair do estágio, porque eu não acabei de sair ao final de quatro meses. E como não há duas sem três, em 2009 despeço-me da Unilever porque queria tirar um ano sabático e em 2010 a Unilever volta-me a contratar pela terceira vez. E essa foi a última, não é a terceira de vez, mas foi uma relação de amor e ódio, em que terminámos duas vezes e voltámos três. Sim, é difícil, se calhar, de entender para ambas as partes, porque lá está, é como tu dizes, é o fazer e querer. Havia uma coisa além de ti, não é que não te identificasses com a empresa, mas se calhar o teu objetivo era maior, não é? Não digo maior, mas diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Acredito que no meio desse processo todo tenhas histórias, algumas delas que tenham tido talvez um impacto significativo, não só na tua vida, mas também se calhar na vida dos outros, que tu te recordes mais. Sim, eu acho que na China, eu acho que na China, se calhar, a magnitude dessa mudança, por não ser em Espanha ou na Alemanha e ser na China, aumenta a magnitude e a amplitude da mudança, é maior. Mas eu costumo dar alguns exemplos que eu acho que são engraçados. Um é que há pouca gente que volta a ter essa experiência, que é como é que tu és bebê duas vezes na mesma vida. E eu, quando aterro em Xangai, acho que 10 ou 11 de janeiro de 2007, eu lembro-me basicamente de aterrar-me num sítio em que eu olhava à minha volta e não conseguia comunicar, não conseguia ler, não conseguia escrever, não conseguia falar com as pessoas. Portanto, tu, ou eu neste caso, uma segunda vez na minha vida, estava completamente perdido. Portanto, queria comunicar e não conseguia. Isso foi uma coisa interessante. Outra coisa também que foi interessante, foi de facto ter a oportunidade de trabalhar na mesma empresa em dois mercados completamente diferentes e tu de facto aperceberes-te que tu no fundo és a tua circunstância, que é eu trabalhava numa empresa, que é uma empresa conceituada e grande no contexto português e depois mudo para a mesma empresa no maior mercado do mundo, em que eu, basicamente num espaço de 4 meses em que não desenvolvia absolutamente mais nenhuma competência específica para esse tipo de trabalho, sou promovido e a ganhar o dobro na mesma empresa só porque mudei basicamente de um país pequeno em Europa para o país mais populoso do mundo. Portanto, é interessante perceber que a costuma ser a ocasião faz o ladrão e claramente neste caso o ter mudado de Portugal para a China abre-nos de facto a oportunidades com uma dimensão completamente diferente. E há também a questão da língua, como tu dizes, ou seja, a parte da comunicação que dificulta e também da cultura, que estamos a falar de culturas completamente, não eu conhecendo, mas acredito que sejam culturas completamente distintas. Sim, completamente distintas e isso também é um... para quem viveu no estrangeiro e viveu em países com culturas muito distantes daquilo que é a nossa cultura, isso também nos permite ganhar um respeito e um preço diferente pela forma como as pessoas fazem as coisas. e eu, embora não veja muitas notícias, às vezes vejo as notícias de... acho que há um bocado no Ocidente, há um bocado essa coisa de... se calhar por desconhecimento ou por falta de experiência de ser bastante crítica em relação à China e ao Partido Comunista e à forma e a como as coisas são feitas e tudo mais. e a verdade é que quando tu moras lá, tu apercebes-te que a verdade está alguros no meio. Nem é a verdade que passa nos mídias no Ocidente, nem é certamente a verdade que tu vês na televisão na China, é alguros no meio, mas é vivenciar-se pessoalmente essas coisas que permitem, obviamente, chegar a essa conclusão. Portanto, eu deixei de ver notícias a partir do momento em que fui morar para a China exatamente como apercebi que aquilo que nos estava a ser transmitido não é de forma nenhuma a realidade e tu percebes-te somente quando tens essa experiência, não é? Sim, até um amigo meu dizia há pouco tempo que houve um artigo que escreveram sobre a China e depois perguntaram a esse entrevistador se ele tinha estado na China quando escreveu aquilo e ele disse não. Ou seja, foi de informação que recolheu, por isso é o que é, não é? Rui, algumas sugestões que possas partilhar que normalmente as pessoas têm nesse equilíbrio que possa existir entre a vida pessoal e profissional para essa aventura que temos constantemente e tendo a velocidade que hoje a nossa vida tem? A tua pergunta, só para... Desculpe, para... Sim, para melhorar a tua pergunta Sugestões de como é que tu podes conjugar essa vida pessoal barra profissional e tentar manter um equilíbrio porque por vezes as pessoas se atrapalham Entre a vida pessoal e profissional Não sei E a razão pela qual não sei é porque Toda a gente... Não, mas muita gente está preocupada em atingir esse balanço e esse equilíbrio e eu nunca conheci ninguém que fosse equilibrado em nenhuma coisa, não é? Pá, ou é porque trabalhas muito ou é porque trabalhas pouco ou porque tens muito ou é porque tens pouco ou é porque és muito magro ou és muito gordo ou porque bebes muito ou bebes pouco e, portanto, aquele equilíbrio de, pá, o tipo que está ali certinho exatamente no meio da coisa eu não conheço e, portanto, a decisão que eu, de certa forma, tive que tomar e isso é uma decisão que cada um toma em função da sua própria personalidade foi... Há estandos eu tive que decidir eu quero trabalhar mais ou viver mais? E a minha decisão, a minha opção foi viver mais em entendimento de trabalhar mais Agora, também há quem diga pá, mas tu faz uma coisa que adoras não é trabalho admito que sim mas uma pessoa como eu com a minha personalidade em que eu sou interessado em muitas coisas diferentes eu não consigo gastar oito ou dez horas por mais que eu goste de trabalho nesse trabalho específico porque preciso de tempo para ocupar com outras coisas que gosto de fazer e, portanto, a minha decisão já há algum tempo mas, maioritariamente se calhar, há coisa de dois, três anos foi como é que eu posso trabalhar o menos possível e, com isso, de qualquer forma ser capaz de ter uma vida confortável não quer ser rico não quer ter grandes carros nem grandes casas quer poder pagar as contas e fazer aquilo que quer fazer trabalhando o menos possível para isso e, portanto, a minha opção foi claramente por maximizar o tempo para outras coisas minimizando o tempo para se passar a trabalhar Sim, mas eu acho que passa como tu estás a referir muito bem a parte da riqueza está aí para ti a riqueza é isso porque a definição de riqueza às vezes só associam fins financeiros e, por vezes, talvez se esquecem delas próprias para atingir esse fim pronto isso é preocupante e, mais ou menos e não respondi à toa por não diretamente porque não sei responder que é, para mim esse equilíbrio não existe eu acho que a determinada altura as pessoas tomam uma opção como eu disse estava a trazer uma frase engraçada que é os maiores os maiores vícios da vida é cocaína como é que era? era a frase engraçada os maiores vícios da vida é cocaína jogo e o salário ao final do mês e, portanto o que tu vês muitas pessoas a fazerem eu tenho muitos amigos que optaram por essa vida que é acabas por ter aquelas algemas douradas como tens um trabalho trabalhos em uma empresa grande e tens um salário bom ao final do mês tu acabas de ficar preso a isso e a decisão acaba por ser ok eu para merecer ou para continuar este estilo de vida tenho que me dedicar ao trabalho e acabam-se por se dedicar mais ao trabalho do que à vida mas, mais vezes isso é uma opção que cada um tem que tomar a minha opção foi em consciência e foi fazer exatamente o inverso claro excelente Rui, qual é que se podes partilhar os tuas planos para 2023 onde tu estás neste momento que acredito que sejam se calhar diferentes se estivesses cá sim eu estive agora há 5 semanas e 5 semanas em Portugal para mim é sempre demais mas pronto mas por obviamente se não vou a Portugal com muita frequência e quando vou exatamente para estar com o Fili gosto de estar vou normalmente sem estar com o trabalho e para ficar 4, 5 semanas para ter tempo para fazer tudo aquilo que quero fazer mas para 2023 em termos pessoais nada felizmente a acrescentar portanto estou satisfeito com estava a explicar com este balanço entre aquilo que eu faço e o no fundo o tempo que eu dedico a isso e portanto ter isso basicamente como chave mestre ou como estrela no fundo que guia essa ou que norteia essa missão que é fazer bom trabalho mas não precisar de estar 10, 8, 10, 12 horas à frente do computador e portanto isso pessoalmente é uma coisa interessante mas mais do ponto de vista pessoal que é a minha prioridade número 1 já há muito tempo que é e continua a ser a minha saúde física e mental portanto isso é sempre a minha prioridade todos os dias é como é que eu consigo de facto ter o tempo como estávamos a falar o tempo necessário para investir naqueles meus interesses pessoais e ao mesmo tempo ter tempo de ir ao ginásio comer bem dormir bem tratar de mim portanto isso continua a ser uma orientação mestre digamos assim da forma como orienta a minha vida do ponto de vista puramente profissional eu dedico exclusivamente neste momento a fazer a mentoria de startups o que quer dizer no fundo o que nós estamos aqui a fazer embora seja um podcast este é o tipo de trabalho que eu faço que a gente tem uma startup com problemas específicos fazemos uma video call ou vários video calls para eu tentar ajudá-los a resolver esses problemas o que eu estou a tentar fazer é em vez de fazer tanto um para um como nós estamos aqui a fazer entrar mais se calhar na área do e-learning e mais num para muitos nos webinars seminários porque acho que é uma forma mais interessante também no fundo de fazer exatamente aquilo que eu estava a dizer que é como é que eu sem ter que trabalhar mais consigo ter uma alavanca financeira maior e a forma de fazer isso obviamente é cobrando menos por participante mas tendo mais participantes nas sessões do que cobrando mais e fazendo um para um que nós estamos a fazer aqui e portanto do ponto de vista profissional essa é digamos assim a grande ambição para 2023 e depois como tu viste também estás lá tenho ultimamente mais ativo no LinkedIn não foi nenhuma razão de caráter profissional não estava a tentar angariar mais clientes ou não era essa a intenção a intenção inicialmente era de facto desenvolver o skill da escrita porque acho que é um skill importante e depois o que acabou por acontecer foi com esta entrada da inteligência artificial e do chat GPT como é que eu tenho uma forma de embora seja eu que escreva as minhas coisas e aquilo no fundo seja 80% do conteúdo seja conteúdo meu como é que eu consigo utilizar diariamente uma ferramenta para eu conseguir ser digamos assim os 5% do mundo que entendem melhor e que estão no fundo no botão da frente na utilização do AI isso é uma forma interessante de eu diariamente estar exposto à tecnologia e usar a tecnologia para ter um output que no fundo era um output que eu já iria ter de qualquer forma percebes? portanto diria que essas são as duas três coisas para 2023 em que eu quero investir mais tempo certo ou seja dois pontos que eu considero bastante decente primeiro usares a tecnologia para alavanca e não como resolvesse os problemas e o ponto que referiste do e-learning porque se calhar às vezes quando fazes essa sessão com mais pessoas muitas delas prevê se têm o mesmo problema e se calhar este peer-to-peer pode ser interessante para todos aprender e não quer dizer que a forma ou a solução que possa potencialmente ser aplicada ou o experimento que se vai fazer para aquela pessoa quer dizer que seja igual para a outra mas se calhar esta comunicação às vezes ajuda e em termos de se quiseres entrar mais na questão técnica do business modeling também é interessante pensar e eu presumo que tens muitas pessoas que nos veem que têm também o mesmo background de nós de negócios e de vendas e tudo mais que é imagina se eu faço uma sessão de um para um em que eu cobro X em que X para muitas startups especialmente startups que são early stage portanto estão a começar pode ser um preço proibitivo se eu consigo cobrar 20% de X e meter 50 pessoas no mesmo Zoom eu consigo se for estrategicamente ou se tiver a intenção de ser estrategicamente mais sofisticado eu posso inclusive durante as sessões que eu tenho com 50 pessoas no Zoom se calhar fazer o upsell duas ou três que depois querem fazer as sessões um por um percebes-se e portanto usar isso não só como business model mas até como lead generation portanto como geração de leads potenciais portanto isso são são coisas que eu estou a tentar estou a começar a pensar já pensei estou a começar a pôr em prática mas está tudo ainda um bocado no ar portanto e por isso como estavas a perguntar para 2023 está no início mas espero daqui a três, seis meses ter isso já mais afinado claro Rui como é que tu durante esta ou seja empreendedorismo área de vendas que suporte mentoring e tudo o resto onde tu pertences como é que tu te mantens atualizado ou como é que que tipo de investimento tu fazes para te manter ou seja tempo atualizado por assim dizer eu nunca fui eu nunca fui isto até fica mal dizer mas eu nunca fui de ler livros nunca fui muito agarrado às leituras porque eu sempre achei ler é uma forma de input lenta o que eu quero dizer com isto tu cinco minutos a ler um livro ou cinco minutos a ler um vídeo no YouTube a quantidade de input e de output que tu geras é claramente maior se tu vires um vídeo do que se lês um livro durante cinco minutos e portanto quando o YouTube surge eu costumo dizer quando as vezes o que é que tu faz eu costumo dizer o meu full time job é ver YouTube portanto eu passo quatro, cinco às vezes mais horas por dia no YouTube sempre tenho um tempo que passo no YouTube e não é necessariamente embora também faça por questões de entretenimento eu faço muito para continuar a investir nos tópicos que eu gosto portanto eu costumo dizer que ou não costumo dizer mas quem diga e eu gosto dessa frase tu és a média das cinco pessoas com quem passas mais tempo e eu acho que a forma mais rápida tu conseguis fazer o hacking disso é descobrir cinco pessoas de grande valor no YouTube seguis os canais delas consumires o conteúdo ou a maior parte do conteúdo que conseguires porque isso vai te permitir rapidamente de facto desenvolveres ou aprofundares conhecimentos em áreas específicas que tu gostas de uma forma muito mais rápida e portanto esse tem sido o meu hack eu tenho ali meia dúzia de pessoas que eu sigo dentro das áreas que eu gosto que é cripto inteligência artificial cozinha negócios portanto cozinha pronto também eu sei que é um passatempo não digo passatempo se calhar mas digo que é uma área que tu investes uma paixão exatamente cozinha coquetails e tudo mais e portanto eu uso o YouTube primariamente para como fonte de conhecimento portanto para mim é isso o YouTube é aquela app que se um dia desaparecer a minha vida perde sentido ok eu tinha aqui uma pergunta que era uma das perguntas assim que é algum filme pronto ou livro ou palestra que tu recomendes se calhar tu consideres que seja tenha tido impacto se calhar durante o teu processo palestras em coisas completamente diferentes tens duas para mim são duas TED Talks que eu acho que são brutais uma acho que é inclusive a mais vista que é com um tipo inglês que é professor qual é que é o nome dele acho que a palestra se chama Why We Learn porque é que nós aprendemos eu acho que é o YouTube mais visto é um tipo inglês professor e a palestra é incrível e para quem tem interesse que é o meu caso pelo sistema educativo e a forma como o sistema educativo foi montado o que é que está bem o que é que está mal e como é que as crianças aprendem e porque é que nós perdemos no fundo essa capacidade de nos entusiasmarmos e nos surpreendermos com as coisas que tínhamos quando éramos crianças ele toca aí ele toca aí numa série de de é o Daniel é o Daniel não ele é sorry qualquer coisa eu acho que é Ted e é um dos primeiros Ted e ele fez várias depois disso eu não lembro agora do nome mas posso enviar mais tarde tu podes pôr nas notas do podcast mas esse é incrível e tens outra para mim especificamente porque sou apaixonado do ténis tens um Ted muito bom com o tio do Nadal que era o treinador do Nadal que é basicamente sobre a forma como é que ele na visão dele como é que ele conseguiu tornar o Nadal um dos melhores jogadores sempre achando ele que o Nadal não tinha à partida nenhumas condições para ser aquilo que ele podia ser e portanto ele explica quais eram as metodologias de treino ele explica a coisa mais importante que ele fez mais do que a questão técnico o Nadal até conhecido por ter pancadas feias e mal feitas que ele faz aquela direita por cima da cabeça e não sei o que portanto tecnicamente ele não é um gênio mas toda a questão do mindset que o tio conseguiu impor nele e que fazem dele o guerreiro que toda a gente reconhece que ele é e uma coisa que ele diz também que é super interessante e tem a ver com a questão das gerações que há um bocado aquela discussão de será que os millennials e a geração Z vêem o trabalho de forma diferente vêem a vida de forma diferente e ele no fundo através de dados estatísticos acaba com a discussão que é claramente sim e eu acho que esta TED Talk é de 2016 talvez ou 17 até alguns anos mas aquilo basicamente diz olha aqui para o ranking ATP dos top 10 9 em 10 acho que na altura 8 ou 9 em 10 é tudo acima dos 30 anos e portanto o que isto demonstra é que as gerações mais novas não têm o espírito de sacrifício que a gera por razões mas eu não estou a criticar por razões gerações naturais não têm esse espírito de sacrifício e tu ainda hoje em dia vês quer dizer se tu olhares para os últimos grandes slums do ténis foi quase tudo limpo que é pelo Nadal pelo Djokovic pelo Federer que são jogadores com 35 anos e mais e portanto essa TED é muito muito boa e para quem gosta de ténis e quem tem interesse na questão do high performance e como é que tu transformas uma pessoa aparentemente normal num gênio num monstro do ténis quais foram no fundo os passos que ele seguiu eu acho que tu tocas aí de outro ponto que é muito relevante às vezes associamos que às vezes há mais coisas por exemplo nós sabemos uma referência ao Ronaldo e as pessoas acham que é só a parte física e tudo não há mais coisas fora daquilo há parte psicológica há muito mais coisas e que nós devemos investir para depois naquele momento em que temos que provar por razão seja 90 minutos sejam 3 horas no ténis ou 4 horas como já partidas ou mais que estamos temos todas as capacidades e eu vi um bocado essa TED aquilo que ele não é tecnicamente 100% perfeito ele compensa todo o resto e se por si só é o suficiente no bom sentido para ultrapassar os outros parece de uma forma simples mas está muito trabalho lá sem dúvida e portanto essas são claramente duas TED Talks que eu acho que são emblemáticas mais ou menos dentro desta temática de entender como é que as coisas funcionam e como é que tu no fundo do nada querias alguma coisa eu acho que são TED Talks para mim super inspiradoras sim e que também de uma certa forma acho que as pessoas podem se identificar que entre aspas tudo é possível também só depende de nós por isso há uma questão de disciplina e tudo o resto temos que seguir por isso há um guião por isso e não é fazer um dia é fazer várias vezes esse guião se calhar tu na pergunta que eu tinha aqui se cá já respondeste se tinhas algum empreendedor ou empreendedora de sucesso que tu admires e porquê não sei se o Nadal mas o que é que é um empreendedor o que é que não é um empreendedor o que é que eu dizia para mim e se calhar para cada pessoa ter uma forma diferente de pelo menos quem é empreendedor não mais do que definir até de sentir eu acho que há um momento na tua vida em que tu dizes eu vou dar o salto vou deixar de ser empreendedor passar a ser empreendedor e para cada pessoa é diferente eu para mim uma coisa que sempre fez muita confusão e era uma coisa que já me fazia confusão quando era criança é que vi muitas vezes imagina tu vais com os teus pais no supermercado e os teus pais encontram alguém que já não vi há muitos anos e a conversa termina sempre com pá, temos que combinar um café para a semana não sei o que e o café nunca acontece então está muito aquela coisa pá, temos que combinar não sei o que e depois nunca se combina nada e aquilo sempre fez muita confusão e eu sempre tentei certamente não consegui fazer isso 100% das vezes mas é uma coisa que eu ainda hoje tento fazer é quando falo ou quando prometo alguma coisa tento cumprir e foi aí que eu comecei a perceber que se calhar eu era mais empreendedor do que eu pensava porque isso também é fazer acontecer não é? a ideia é fazer acontecer como é que tu passas da ideia para eventualmente ligares e marcares e ires e não sei o que e portanto eu acho que tu antes de ser um empreendedor no mundo dos negócios tu és de facto um empreendedor na tua própria vida e esse para mim foi o trigger foi aquele momento digamos assim que me demonstrou que eu tinha essa capacidade de executar nessas pequenas coisas e portanto o que é que é um empreendedor o que é que não é um empreendedor eu acho que todos nós de verdade temos empreendedores dentro de nós amigos meus que não são empreendedores mas por exemplo têm filhos aquilo no fundo é empresa deles portanto eles também de certa forma têm que ser empreendedores na forma como inducam os filhos e gerem a família portanto eu acho que há de facto um bocado de empreendedorismo em tudo aquilo que fazemos mas especificamente na questão dos empreendedores eu tenho estado a tentar aprender mais sobre aquilo que são empreendedores que são se calhar menos conhecidos do público em geral não é fácil a gente ir para os Steve Jobs e para os Elon Musk toda a gente conhece no mundo hoje em dia esses são os exemplos no fundo paradigmas que toda a gente conhece exatamente eu estou a tentar cada vez mais ir para os empreendedores de há 40, 50, 60 anos dos Walmarts da vida e dessas empresas mais quase centenárias e de facto um dos empreendedores que eu mais recentemente se calhar também por estar aqui no Japão tenho andado a estudar mais foi o Morita Sun que é o founder da Sony que mais uma vez nós que somos de uma geração já de tu és de 70 acho eu deve ser de 70 ou de 80 em que nos lembramos provavelmente da primeira vez em que vimos um Walkman e aquilo que foi o Walkman evoluiu muita gente se calhar não sabe que inclusivamente a razão pela qual a Apple é Apple é porque o Steve Jobs passava muito tempo no Japão e uma das referências dele era inclusivamente a Sony e o Morita e portanto o Morita dentro daquilo que é um sistema japonês que é não digo que seja anti startup ou anti empreendedorismo mas como é conhecido acho que é o reconhecido é o país digamos assim um dos grandes grupos empresariais empregam a parte das pessoas e portanto ser esse empreendedor não é necessariamente visto como um caminho de vida ele no fundo foi capaz de em 1970 ou 79 acho eu desenvolver um produto que foi altamente inovador na altura que era o Walkman e ao mesmo tempo demonstrar aquilo no Japão não é muito comum que é no fundo como é que tu és um risk taker como é que és uma pessoa que tem riscos e isso aqui no Japão especificamente não era bem visto ou não era visto com bons olhos e de facto a questão dele ser uma pessoa que era reconhecida como sendo alguém que liderava as equipas com muita empatia e há uma história e há uma história inclusivamente dele ter no fundo conversas estava até com potenciais clientes ter desenvolvido a ideia dentro da equipa para colocar o jack para os fones inicialmente quando o Walkman estava a ser desenvolvido a ideia era ser quase um rádio pequeno potátil e portanto a coisa de meter o headphone jack lá foi também dentro dessa inovação uma outra inovação um bocado que não estava a ser prevista na altura portanto eu diria que o Akio Morita o founder da Sony é de facto um exemplo que eu acho que é interessante seguir porque era empreendedor antes de se chamar empreendedor a tudo e mais alguma coisa até porque estas coisas todas que se fala agora a inovação transformação inteligência artificial isto não é de agora são coisas que já existiam se calhar não eram tão mediáticos ou não se tinha essa preponderância que hoje em dia se refere concordo ou seja durante esse como tu dizes ou seja tu és empreendedor depois das mentoring a startups potencialmente existe fase em que não vou dizer fase menos não vou chamar talvez menos positivas como é que tu fazes para te motivares e tentar alcançar os objetivos porque nem sempre as coisas correm como nós desejamos isso acontece é um processo natural da vida mas como é que tu te motivas para como se fosse um fracasso perante essas situações como é que tu lidas perante essas situações outra 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 palestra se calhar para quem está interessado nestes tópicos há um tipo não sei se ele é conhecido em Portugal porque já é um bocadinho mais franja digamos assim que é o David Goggins não sei se conheces o David Goggins que é um aquele tipo que era o Sil que fez acho que fez o treino dos Sil três vezes é um selvagem e ele diz uma coisa que eu acho que é interessante que ele diz tu para seres bem sucedido não não podes não te podes focar na motivação porque a motivação é aquilo que te levanta da cama mas é preciso muito mais para lá na motivação porque tu não vais acordar todos os dias com motivação especialmente como nós temos empresas que lá nos primeiros três meses aquilo é motivação mas depois a motivação vai-se como é que tu continuas e portanto eu costumo dizer que a única forma de lidar com o fracasso é aceitá-lo e no fundo decidir tens que ir para a guerra todos os dias a verdade é essa tu tens que acordar e saber que vais para a guerra e portanto a única forma pelo menos para mim que eu me habituei a lidar com esse sentimento foi tentar todos os dias ter uma ou duas coisas difíceis que eu invariavelmente tento fazer e é uma coisa tão simples como às vezes imagina-se tu vais correr está a chover se estás a olhar para os ténis durante 30 minutos e não te apetece ir depois começa aquela voz da carente a dizer é pá está a chover é pá é doido do joelho e dormiste mal e até estás fanhoso e não sei o que é pá o que vais lá fazer fora e portanto a única forma de de facto tu ires para a guerra todos os dias e tentares ganhar essa guerra porque essa de facto é a única guerra que interessa ter é a guerra que tu tens com aquilo que está aqui dentro porque tu tens aqui qualquer coisa dentro que eu não sei explicar muito o que é que está permanentemente a dizer é pá não vás é pá está quente aqui pá olha o teu joelho pá estás fanhoso ainda não veste e não sei o que é é a imagem de conforto barra o risco que nós associamos de se eu estou tão bem aqui e expuso de ir para ali e as pessoas por vezes se calhar às vezes só fazendo é que nós apercebemos que também é uma forma de aprendermos exatamente a próxima vez possamos enfrentar o trabalho precisamente e essa é e por isso é que eu digo que é para a guerra todos os dias essa é a guerra que tens que ganhar porque a partir do momento em que o selvagem que está aqui dentro sabe que o selvagem que está cá fora tem poder sobre ele o próprio selvagem esta voz que está aqui dentro acaba por se tornar mais fraca porque já sabe que pá eu estou lhe a dizer para não ir correr porque está a chover mas o filho da mãe vai correr ao final algum tempo essa voz desiste de dizer que a chuva é uma razão suficiente e portanto essa para mim é esse mindset essa força mental que o David Goggins fala muito e que eu de facto ele leva aquilo a um extremo mas que eu acho que é importante e tem sido de facto uma das coisas que eu tenho tentado cada vez mais desenvolver que é como é que eu consigo que esta conversa que eu tenho com a minha cabeça seja uma conversa fundamentalmente saudável e quando não é necessariamente saudável que eu tenha a capacidade de a torcer de forma a que ela me permita fazer aquilo que eu tenho que fazer e portanto muitas vezes aquilo que a gente acha que tem que fazer não é aquilo que tem que ser feito e portanto essa conversa conseguires dominar essa conversa para mim acho que é uma questão fundamental Sim e muitas vezes quando estás a falar com outras startups e com outras desafias eles terão fases em que ser menos boas e nós temos também perceber efetivamente a dor deles e temos que ser não só um fator motivador mas perceber sim isto não está a correr bem e temos que ajustar e mudar porque isso é um processo senão ficamos ali num processo todos de estolhas e não saímos dali e ficamos bloqueados Sem dúvida e eu acho na questão específica das startups e do mentoring eu acho que uma coisa importante também tem sido essa pelo menos a minha abordagem que é os empreendedores especialmente aqueles que são empreendedores menos experientes estão constantemente num estado de overwhelm que é aquela ideia de pai eu tenho tanta coisa para fazer podia fazer sem coisas diferentes o meu investidor está mais a dizer que devia fazer A o meu que eu falo está mais a dizer que devia fazer B e a minha postura na questão do mentor justamente nas primeiras sessões que eu tenho que sempre tenho uma startup nova a trabalhar comigo é exatamente dizer assim vamos identificar primeiro quais são de facto os problemas que tu tens depois nós identificamos os dois ou três problemas crónicos que tu tens aí eu posso me posicionar enquanto alguém que já teve experiências que podem ser valiosas para ti e precisar de facto a minha ajuda sobre esses problemas específicos porque se tu não assumes ou se não tentas descobrir esses problemas vais acabar por cair nessa mesma situação de overwhelm em que é ok mas temos aqui dez coisas para fazer o que é que vamos fazer e portanto definir os problemas e politizar os problemas parecem que são as duas primeiras fases essenciais para eliminar algum desse overwhelm que muitos dos founders têm não é? E por vezes parecem todos simples mas as pessoas têm dificuldade em identificá-los não é? eu acho também nós queremos passar para o passo seguinte identificamos que aquilo é uma dor e temos que ver a melhor forma Rui durante este ou seja quando tu estás muitas vezes a dar recomendações conselhos essas startups e tudo o resto algum conselho que já te deram que tu consideraste que foi talvez um dos mais valiosos no meio da tua jornada? Se cá houve muitos o problema de fazer aquilo que eu faço não é? eu não como é que eu ia dizer eu já fui várias vezes acusado de dar demasiados conselhos e eu acho que eu hoje em dia tenho uma relação um bocado agressiva passiva com dar conselhos eu acho que mais do que dizer tu deves fazer isto é no fundo abrir-lhes as pessoas para as possibilidades que estão à frente delas em que elas entendam exatamente quais são possibilidades porque é que são possibilidades e que elas próprias depois em função dessa troca de ideias possam tomar a decisão que acham que é mais vantajosa para ela eu costumo dizer por uma questão mais provocatória o melhor conselho que eu tive foi da minha mãe que me disse quando eu disse que queria ir para a China que a minha mãe me disse epá não vais que tens aqui o melhor trabalho isso para lá é só confusão e eu fui e portanto isto para dizer o que é que muitas vezes os conselhos especialmente das pessoas que obviamente querem o teu bem e que dão os conselhos porque acham que é o melhor para ti às vezes é também essa essa capacidade de tu não os seguires e seguires aquilo que para ti é o mais importante independente quem seja a pessoa que dá o conselho que eventualmente depois transforma a tua vida portanto imagina agora olhando esses anos para trás se eu tivesse seguido o conselho da minha mãe que vida é que eu teria hoje em dia eu não consigo imaginar ter uma vida que não seja a vida que eu tenho hoje em dia portanto não ter seguido o conselho dela é o melhor conselho que eu posso dar a qualquer pessoa que é não faças tudo aquilo que as pessoas que estão mais próximas te dizem se não é aquilo que tu senes que tem que ser feito portanto para mim foi um bocado esse o caminho que eu trilhei às vezes o conselho quase é o criado é fazer e se calhar por vezes nós culturalmente em Portugal principalmente existe essa resistência por vezes quando vamos fazer alguma coisa existe ali uma nuvem que por vezes nos prejudica a tomar esse tipo de decisões e eu acho que isso é incrível última pergunta Rui que eu sei que também tens um conjunto de ações que acho que deveria para uma conversa de muitas horas algum hobby que tu tenhas que possas partilhar vários hobbies o hobby que eu que eu faço normalmente costuma ser que o hobby é uma coisa que as pessoas gostam de fazer eu há um hobby que faço todos os dias que não gosto de fazer que é nadar e a razão pela qual deu nada é porque já descobri isto um bocado tarde um bocado tarde se calhar há 10 anos podia ter descoberto mais cedo mas que é é de todos os esportes que eu experimentei é aquele desporto que do ponto de vista físico e mental me coloca naquela zona não é? se chama aquela digamos assim aquela zona onde tu de facto sentes que estás na melhor versão de ti próprio a razão pela qual é um hobby mais vezes é só porque eu faço todos os dias a razão pela qual eu faço mais vezes é porque me coloca nesse espaço mas essencialmente porque eu também sinto que é um exercício de meditação que tu estás ali na piscina meia hora em que basicamente não ouves nada não falas com ninguém não tens telefones a única coisa que vês é aquela linha preta no fundo da piscina e isso permite é quase é quase eu que não faço pior a meditação exatamente é quase um exercício terapêutico de facto depois de ser feito me coloca pessoalmente a mim naquele espaço mental e físico onde eu gostaria de estar 24 horas por dia portanto isso é uma das coisas que eu faço quase religiosamente todos os dias depois óbvios que gosto de fazer como disse cozinhar há dois anos atrás comecei a entrar mais na questão dos coquetéis e embora não beba muito gosto sexta e sábado quando estou aqui em casa improvisar um bocado gosto muito de esporte jogar ténis como digo vejo muito YouTube portanto diria que essas são as 3, 4 e viajar obviamente essas são tipo as 4, 5 coisas em que eu gosto de gastar o meu tempo Rui muito obrigado por toda a disponibilidade até pelo timing que eu sei que estamos aqui num time zone um bocadinho diferente mas eu acho que foi bastante enriquecedor só quero agradecer a disponibilidade e aqui a qualidade de informação e partilha do teu lado obrigadíssimo pelo convite e já sabes quando quiseres fazer a segunda ronda acho que a segunda ronda tem que fazer ir desse lado que é mais fácil a segunda ronda era interessante porque eu acho que não ficámos muito isso e isso é uma das minhas paixões também embora não seja um hobby é uma paixão mais provavelmente por razões óbvias por viver aqui eu acho que há muita coisa sobre o Japão que é desconhecida da maior parte das pessoas que não moram aqui que eu acho que nos podem em termos da cultura japonesa não só de negócios mas da cultura japonesa como um todo que nos pode de facto dar grandes insights em relação à forma como nós vivemos a vida e fazemos o nosso trabalho portanto pode ser um tema interessante para uma segunda ronda está lançado o desafio Cui muito obrigado tudo bom para ti saúde um abraço obrigado tchau tchau tchau